Olá, pessoal! Vamos continuar, né? Vamos voltar aqui. Vem pra cá, eu não lembro. Tá trancado, tá. Aqui eu não lembro como é que faz pra sair daqui. Pera. Vou ter que sair por lá mesmo. Droga! Porque como eu ainda não tenho o poder pra destruir o bloco gigante... Eu vou ter que vir por aqui. Ah... Mano, eu não lembro real. Engraçado. Que aquela primeira parte eu lembro direitinho como que faz essas coisas. Agora eu não tô lembrando mais nada. Eu lembro que dava pra cair aqui. Eu só lembrei. O Parlo... O Parlo é agora? Não! Pega no banho! Pega no banho! Pega no banho! Pega no banho! Ah, tá. Isso aqui... Ok. Isso aqui é mais um... 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 um cano. A kid remove! Ah, mas não será que era pra cá? Que eu tô esquecendo... lembrado errado?! É... pra eu entrar no trem agora? Ah, não, posso ir em heights, mas agora não. Vamos salvar de qualquer forma Vamos ver Não é agora, eu tenho que descer ali Mas eu não lembro para que Vamos descer aqui de novo Só para Desencargo de consciência Muito bom Ai meu deus Apertei o ar Mas tudo bem Tem que aprender o style desse aqui Tá bom Ok Pior que não era para vir para cá Para cá Mano vocês estão dando 3 de XP Não é cara de que é 3 de XP Ah Pelo amor de deus Vai ver se eu estou na arquina Pai 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 Que chato Ah Eu tinha que apertar o ar de novo Pam 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 Ah Eu sempre esqueci de apertar o ar Vamos tentar o jump de novo Vamos tentar o jump de novo Parece Parece Ué, não é para cá então? Oh meu deus Para onde que é essa porcaria que eu tenho que ir Ah Ah Não é para cá Eu acabei vindo para cá sem querer O que não faz muito sentido Já que O que não faz muito sentido Então para o outro lado Será? Vamos vir para cá Pá pam 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 Deixa eu descer lá rapidinho Eu acho que ele não está para esse lado da cidade Então para que lado da cidade vai estar? Perna Deixa eu descer de novo Não, de novo, não é para esse lado da cidade Para onde que ele é então? Olha, minha filha, para que lado que é? Vamos voltar lá para cima Muito ruim você esquecer as coisas Muito ruim você esquecer a coisa toda Está quieta aí Ou também, seu estranho Estranho Meu Deus, eu não lembro para aquele lado que é Para ali Para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que eu gosto pra ir lá pra cima Como é que eu gosto pra ir lá pra cima Minha placa de captura está estranhíssima, porque ela está muito errada. Não tem fogo aqui, tomar de pé. Eita, rapaz. Barulhinho, barulhinho. Clica aqui. Está francado. Clica aqui. Ah, tá. Eu posso aceitar isso aqui e ganhar dinheiro. Eu posso aceitar minha chave e entregar. Eu posso aceitar minha chave e entregar. Ah, eu só posso pegar um de cada vez. Tá bom. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Bad shop, bad shop. Isso aqui não é bad shop? Não. Não, isso aqui não é bad shop não. Tá bom. Bad shop, bad shop. Aqui? Papo Watch Tá É melhor usar algum item Porque Pronto, agora não tá entupido Não lembro do que tem Quando eu fui para o bad shot Esse aqui é o que eu tenho que entregar o negócio dele Mano, eu não lembro onde tem essa bad shot aqui não Sinceramente Tem uma bad shot aqui na cidade? Eu não lembro Não, eu não sei o que não são bad shots Bom Eu não me lembro Ele falou que foi para a bad shot aqui na cidade Eu não lembro sinceramente onde tem uma bad shot aqui Vou tentar descer para o rogue port porque... Eu não lembro do que eu tenho que ir para o rogue porto Eu não lembro do que eu tenho que ir para o rogue porto Ah, meu deus Eu estou a 70 horas andando para lá e para cá Pela madrugada Aqui Bora Eu não vou apagar de novo não Vocês que se virem Alguma coisa eu saio na porrada com ele Ali 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 Finalmente Tinha esquecido disso, meu deus Eu fui parar lá no outro lugar Eu estou lembrando coisa do final do jogo Estou esquecendo coisa aqui Agora vai Agora vai Aí ele vai entrar ali Assim Aí eu vou entrar aqui Aí ele vai Eu comei Não fique assim, meu amor Não, não me coma Não vem para mim comer Não vem para comer, nem para comer Oh! 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 Vamos lá, né? Precisa de ajuda, precisa de ajuda. É pra seguir ele, só que ele vai entrar ali. E aí, como é que a gente faz? Eu acho que eu não lembro. Ah! Mr. Hello! Agora sim, agora sim estamos fazendo progresso para o segundo capítulo. Não, não, não. Bora. Acho que é aqui que a gente consegue é Vivian, não é? Eu vou torcer um tempo. Eu vou torcer o tempo aqui. Letra, letra, letra! Letra, letra, letra! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E tá essa porcaria tremendo. Meu Deus, estreme demais no controle. Treme demais, estreme demais. Ah, Vivian. Se a nossa informação está certa, Mario daqui a pouco está chegando. É eu, Mario. O que? Tence?! O que é isso? o que é isso? Tadinha da Vivian roubou o negócio dela Tadinha da Vivian! Vivian não chore só um instantinho, devolve, devolve colar para ela, devolve você vai se ver comigo depois, você vai ver ah, não voltava com minha artússia, muito bom, deu zero, minha artússia é zero, e agora? eu não lembro como é que bate nesses bicho, eu não lembro se eu consigo dar dano nele, os bichos preto e branco, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, então está, ah tá, isso aqui deu, toma não consegui apertei o A, mano ah ah, eu tentei dar o Stylist, não foi, aí já está dando seis, já melhorou ele furou minha vida não dá para eu usar o o pé porque ele só acabou para cima então não, não, não toma toma oh meu Deus, eu sempre esqueço do Stylist, ai que óbvio ah, eu esqueci de apertar de novo ah, eu esqueci de apertar de novo ah, nove pontos, aí ó, três para cada chorem todos oh meu Deus oh meu Deus é a sua casa? ah, grande água é isso aqui? o cupom de IN e você, você está vendendo coisa, né? o que você está vendendo? é só item que ele está vendendo é só item que ele está vendendo vamos lá para trás comprar comprado ah, grande árvore ah ah Com licença, com licença, com licença, com licença, com licença, e minha filha, e agora? Ele pensando. Isso, exatamente onde eu estava. Vem pra cá, tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui. Meu frau é pau, ué. Mano, vou tirar essa porcaria que eu não uso, nenhum dos dois. Cadê o frau é pau, ué? Preciso de mais um. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos direitá-lo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué. Vai subir. Ainda dá pra pegar um negócio ali. Ainda dá pra pegar um negócio aqui, ó. Muito bom, vai pra cá. Meu Deus do céu, meu, nós estamos 3D no buraco. Pronto. Aqui eu faço... Quakehammer. Talvez seja isso que eu precise. Pra atacar todo mundo no que só um. Toma! Ah, eu esqueci do Stylish. Eu deu zero pra todo mundo, mano. Acho que eu não consigo, não. Tem que ser com alguma coisa aqui. Deixa eu ver se vai dar dano. Não, não deu dano. Ah, eu não consegui nem parar. Mano, eu não lembro como faz pra atacar esses bichos. Talvez eu deveria pegar a menina. Pra ela me falar. Talvez eu poderia. Eu vou te chamar. Hum, hum. Toma! Nessa hora. Vamos lá. Olá? Vamos lá. Vamos salvar. E... Eu sei que eu fiquei mó tampão. Indo pra lá e pra cá, né? Mas... Na próxima a gente já vai fazer. Já vai pegar uma nova pessoa. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!